A CIDADE NO BRASIL Cara, olha essa vista! Inacreditável! Imagina, você ganha de me perguntar, Marina, onde você mora? Mora uma paulista, cara. O que você tá olhando ali? Nada. E aí, vai querer brincar com a gente? Don't leave me high Don't leave me dry Para, Jimmy. O que é que eu prejo respeito? Eu já te falei. Eu quero ficar o maior tempo possível com você e vou fazer qualquer esforço pra isso, entendeu? A escritor aqui quer sair comigo sem pagar. A CIDADE NO BRASIL É uma mulher especial, maravilhosa, encantadora. Com vontade, doutora. Oi, Gil. Eu acho que não tô preparada pra isso agora. Mas uma hora, todo mundo vai ficar sabendo. Eu acho que não tô preparada pra isso agora. Tem coisas que a gente não sabe como dizer. Mas eu vou tentar. Todo mundo tem uma história, né, Gil? Eu também tenho. Pelo amor de Deus, fala comigo! Justine! Eu preciso saber sobre a situação de Justine Albuquerque de Queiroz. Olha aqui. Você é da família? Eu sou o marido dela. Vocês são casados? O que eu faço agora?